Olá, bom dia, tarde, noite. É só mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, esse é mais um AF, aprendendo filosófico. Ele não é de Star Wars e não é de anime, é de série. É o segundo de série e é da mesma série que foi feita o anterior, série 1883, que é uma série série Wester, que trabalha com... Bang Bang? Enfim, com a expansão civilização, algo próximo assim, traço de civilização, pelo meio oeste norte-americano e a busca por novos horizontes, novas propriedades e toda aquela coisa bacanuda, meio escrota que teve nos gringos nesse século, século de guerra civil, de domínio, controle do território e a bagaça toda. Mas voltando... Essa frase aqui é dita no terceiro episódio, no finzinho, bem no finzinho, assim, é tipo quase como se fosse um preview do próximo episódio, na verdade, mas não é, mas parece. É uma frase extremamente terrível. Vou gravar aqui a imagem. Ela foi dita, né? É uma imagem bonitona, tem uns gadinhos espastando ali, tem uns cavaleiros. É uma galera que é imigrante, imigrante, sei lá o que é o nome disso, e... As carrocinhas que dito caminho, né? E uma floresta de savana do interior dos gringos. Eu não conheço os gringos, nunca fui lá, então não temo nem me deem como funciona o cenário deles, mas parece bastante o cerrado brasileiro, né? Eu acho pela imagem, eu gosto da imagem, não sei. Enfim, voltando aqui então, né? Gravando eu mesmo de novo. A frase dita pela Isabel May de novo, Isabel May é a atriz, Elsa Dutton, a personagem, a personagem da série é longo pra cacete e é uma poesia trágica, mas eu gostei muito. É a seguinte, vai estar na descrição também como ela é longa, acompanha pela descrição do vídeo. O mundo não se importa... Não! O mundo não se importa se você morre. Ele não ouvirá os seus gritos. Se você sangrar no chão, o chão irá bebê-lo. Ele não se importa se você está cortado. Eu disse a mim mesma que, quando me encontrar com Deus, estas serão as primeiras coisas que perguntarei a ele. Por que criar um mundo de tantas maravilhas e depois enchê-lo de monstros? Por que criar flores e, depois, cobras para se esconderem sob elas? A qual propósito serve um tornado? Então, eu me dei conta, ele não o criou para nós. É a frase da Elsa Dutton, a personagem, narrando, obviamente, para o telespectador, para as pessoas imersas nesse contexto de história, nesse contexto de dramaticidade, as emoções dessa jornada. É uma frase bacana, ela tem dois momentos. Ela tem o primeiro momento da brutalidade da natureza. O mundo não se importa se você morre. Isso é uma afirmação. Você pode se perguntar, quem é o mundo? Ele não é um ser consciente. Ele não é um ser vivo. Ele não é um ser sensitivo. Ele é inerte. Ele é anestesiado. Ele é vegetativo. Talvez, sei lá, há morto. O mundo não vive. Você pode pensar que o mundo não se importa porque ele não tem consciência, que ele não tem coração, ele não tem sentimentos. Ele nem pode se importar. Você apenas morre porque vive e porque acontece. É simplesmente isso. E ele não se importa. As pessoas ao redor podem se importar. Se as pessoas ao redor forem parte do mundo, ou seja, cadáveres, elas não se importam. Se as pessoas não estiverem ao redor e forem parte do mundo, ou seja, pessoas que não te conhecem, elas não se importam. Um asiático, não se importe se um brasileiro aqui no São Paulo, em piedade, se ele não tiver conhecimento desse piedadense, São Paulino, Sorocabano, Itapevi, sei lá. Qualquer cidade do interior de São Paulo que você conheça tem um nome à cidade. Um indivíduo que mora lá. Esse cara que mora numa província chamada... Não tenho nem ideia qual os nomes das cidades chinesas. Mas digamos que existe uma cidade chinesa chamada Xeilong. Que horror. Enfim, talvez existe uma cidade chamada Xeilong. Que ia ser interessante o nome de uma cidade chamada Xeilong. Essa cidade tem um cara chamado... Tz. Que chinês tem nomes curtos, às vezes. Tétang. Ou Tétanghan. Uma coisa do gênero. Que por acaso nasceu ali. Ele não te conhece, cara. Você é Sorocabano. E você morreu. Ele não se importa. Do mesmo modo como ele não se importa se uma árvore cai no meio da floresta. Do mesmo modo como ele não se importa se há 500 anos atrás teve uma guerra na China. Do mesmo modo como ele não se importa se daqui 500 anos vai ter uma guerra na China. Na China. Que é o país dele. Pode ser na cidade dele. 500 anos no futuro. Ele não se importa. Espacialmente. Temporalmente. Ele não pode se importar. E o mundo não pode se importar com um milésimo de segundo que acontece na existência. Um milésimo de segundo é o quanto a existência humana durou na existência. Tipo um estalário de Deus. Pá. Aconteceu e acabou. Uma faísca. É um sol brilhando e morrendo. Essa é a existência da humanidade. A sua vida é dentro dessa faísca. É menos que uma faísca. Então o mundo não se importa se você morre. Se você vive. Se você sente. Se você sofre. E continua. Ele não te ouvirá. Ele não ouvirá os seus gritos. Você pode berrar. Gritar. Chamar por ajuda. Mesmo que você consiga chamar por ajuda por 10, 20 anos e te ajudarem. Sei lá. É. Não um Deus né. Mas o mundo não está te ajudando. O que está te ajudando é parte da componente do mundo. O componente do mundo é os outros seres humanos. Ou alguma coisa próxima a isso. Vai lá. Ouve o seu grito. Te dá comida. Vai lá. Ouve o seu grito. Te dá abrigo. Vai lá. Ouve o seu grito. Te dá sobrevivência. Você está com 90 anos. Você vai gritar o quanto você quiser meu filho. Você vai morrer de um jeito de outro. Ou você está em uma situação onde. Mesmo que as pessoas queiram te ajudar. Elas são impotentes junto a você. Pode gritar o quanto você quiser. Se estiver tendo uma tsunami. A tsunami não vai deixar de ser uma tsunami. Ela vai soterrar com água a sua cidade. Você pode gritar o quanto quiser para o vulcão parar de expelir lava. Ele não vai parar de expelir lava. Você pode gritar o quanto quiser para chover. Se não for para chover. Não vai chover nem fudendo. Entendeu? Você vai morrer de sede. Ou de fome. E todo mundo que estiver ao seu redor vai morrer de sede ou de fome. Você não adianta gritar para o meteoro. Ele não vai te ouvir. Você pode fazer uma bomba e mudar a trajetória dele. Você pode manipular o tempo e criar uma civilização que consiga criar uma barragem. Um arqueduto subterrâneo com água para não passar sede. Uma montanha, uma muralha para deter a lava. Pode. É o que a gente faz. Mas não é o mundo nos ajudando. É a gente sendo o próprio mundo. E o mundo não está nem aí para ele mesmo. Ele não liga para ele mesmo. Ele é inerte. Ele não se importa se você vive ou morre. Ele não se importa se ele mesmo vive ou morre. Ele não está nem vivo nem morto. Ele não ouve os próprios gritos e os gritos das pessoas que dizem existir nesse mundo. Que são parte desse mundo. Se você sangrar no chão, o chão irá bebê-lo. Assim como a lava vai beber a floresta. Assim como a floresta vai beber os nutrientes do sol. Assim como o vento vai varrer e se comportar como o vento. Assim como os humanos se comportam como humanos. Naturalmente falando. Então, você sangrou. O outro animal sangrou. O rio secou. O meteoro bateu no planeta. O sol apagou. A galáxia bateu em outra galáxia. E se tornou uma outra galáxia secundária, terciária. Mistura das duas. Acabou a energia do sol. Acabou a energia do universo. Daí. Se você sangrar. Se ver a láctea sangrar. Se o buraco negro sangrar. Se a sociedade de 10 mil anos evaporar. Se o indivíduo de 2 anos de idade morrer. Ou de 0 anos de idade. Se é criança. Se é velho. Se é adulto. Se é mulher. Se é inteligente. Se é pobre. Se é rico. Se é burro. Eu pulei o burro. Não interessa. Se você sabe filosofia. Não sabe filosofia. Se você é minha mãe. Meu pai. Minha avó. Eu. Se é você. Meu primo. Alguém que eu conheço. Alguém que eu desconheço. Não interessa. Se você sangrar. O chão. Irá bebê-lo. Ele não se importa se você está cortado. Não se importa se você terminou o namoro. Se você dominou uma nova técnica gambiarra ali. Se você comprou um CD novo da sua banda favorita. Se você viu um novo anime. Se você teve um filho. Ele não se importa se você está cortado fisicamente, emocionalmente. Ponto final. Isso é o que? É a existência. A existência é. Isso. Indescritível. E aí fala. No caso a Elsa Dutton. Eu disse a mim mesma que. Quando me encontrar com Deus. Aí vai encontrar com o criador. Que criou o mundo. Que criou a existência. Que criou a galáxia. Que criou o universo. Que criou o Big Bang. Que criou as teorias da física. Que criou a matemática. Que criou o português. Que criou todas as outras línguas. O grande criador. Que criou todas as espécies. Que criou o dilúvio. Criou o Noé. Criou Jesus. Criou Maria. Criou Maria Madalena. Maria é a mãe de Jesus. Maria é a mãe de Jesus. Criou a Teresa. Acho que é a mãe de Jesus. Criou a religião. Criou os outros animais. Criou as flores. Ela vai perguntar para Deus. O criador. Criou a filosofia. Criou a si mesmo. Porque ele é autocriado. Sabe sei lá como ele fez isso. Estas serão as primeiras coisas que perguntarei a ele. Deus. Por que criaram um mundo de tantas maravilhas e depois enchê-lo de monstros? Quem são os monstros? Não existem monstros. O Zelza está aqui chorando nas pitangas. Chorando as lágrimas de tragédia. Mas ela está chorando o que? Eu acho estranho ela falar monstros. Que monstro? Quem é o monstro? Você é o monstro que está matando o coelho. Matando o boi. Matando o porco. Colhendo a fruta. Você é o monstro. Você é o cara que criou a cidade. Que devastou a floresta. Que represou o rio. Que canalizou o rio no caso. Que sei lá. Criou o computador. Que criou o caderno, o papel, a cerâmica, o vidro. Você é o monstro. Por que? Você é o monstro que matou outra pessoa porque estava com vontade? Ou é o monstro que era policial? Ou é o monstro que foi roubado e sem querer se vingou ou por querer? É o monstro que por acaso cobrou sua senha de e-mail de banco e roubou todo o seu dinheiro? Quem é o monstro? Quem que é o monstro? Eu não sei quem é o monstro. Eu sou o monstro por falar isso? Quem é o monstro? É o psicopata? Quem que é o monstro? Eu não sei. De acordo com ela, tantas maravilhas. Quais são as maravilhas? A flor é uma maravilha. O vento é uma maravilha. A montanha é uma maravilha. O sol é uma maravilha. A lua é uma maravilha. O que não é maravilha? A pergunta. Que diabos não é maravilha? Não sabe falar uma língua. Você move a sua mão. É uma maravilha? Você perdeu a mão porque alguém apontou ela com uma katana. É uma maravilha? Não sei. A katana é uma maravilha? A lâmina dela é uma maravilha? O tiro que dera no cara porque tem um revólver é uma maravilha? A pólvora é uma maravilha? Ah, você não está usando a pólvora para dar tiro. Você está usando a pólvora para minerar ouro. O ouro é uma maravilha? A caverna que minera? A dinamite é uma maravilha? Que porra é essa? Falei besteira. Tantas maravilhas. Quem escolhe a maravilha é quem escolhe os monstros. É totalmente bizarro isso. Eu sou completamente paradoxal em falar que eu não gosto de categorizações absolutas no sentido de qualificações absolutas. eu não sei o que é maravilha, eu não sei o que é monstro, mas a Isabel sabe. E o Deus criou as maravilhas e o mundo cheio de monstros. O mundo tem insetos. O mundo tem cobras, aranhas. Tem ursos. Tem seres humanos e seres humanos fazem sociedade. A sociedade é isso aqui. A sociedade polui o rio. A sociedade polui a atmosfera. A sociedade criou a internet. Quem criou a internet? A sociedade. Quem criou a linguagem que eu falo? A sociedade. É latim decorrente. É português decorrente do latim misturado com outras línguas nórdicas e anglo-saxões e blá-blá-blá, que é o que eu chamo de linguagem falada, escrita e expressão. Que tem significado sentimentos humanos. Que são sentimentos que não pertencem a ninguém especificamente, mas sim a espécie como um todo. Significados que também não pertencem a ninguém especificamente, mas sim a espécie como um todo. Se você acreditar em Deus, pertence a Deus. E você pertence a Deus e você é obra de Deus. Extensão. Extensão direta de Deus. Consequência de Deus, pode dizer assim. Mas voltando. Por que criar flores e depois cobras para se esconderem sob elas? O que tem de mal numa cobra? Assim. Ah, por que criar flores e colocar um rato sob ela? O rato é melhor que a cobra. Estou sendo filósofo pra cacete aqui, mas... Ah não, não tem ali. Tem uma pedra, essa pedra tem um fungo. Esse fungo tem um vírus. O que o vírus tem de mal? A flor não tem nada de mal? E se a flor for venenosa? E se a flor não for venenosa pra você, mas for venenosa pra outro inseto? Existem plantas venenosas. E você chega na planta e a planta te mata. A planta é pura? A flor é pura? A flor é só um modo de reproduzir a planta. Ela não tem essa característica qualitativa positiva inerente só porque ela é bonitinha. Se fosse assim, pessoas bonitinhas não seriam assassinos. Pessoas... É, você pegava uma espada bonita não seria uma espada. A espada é uma coisa bonita. Mas não seria pra matar ou defender pessoas. É proteção, ataque, né? Mas seria plenamente justificado que fosse uma maravilha. Mas não. É uma espada. A espada corta. Ah, um revólver é uma coisa bonita. Eu acho bacana, sei lá. Eu acho estiloso. Eu acho até esteticamente interessante. Mas pra que que serve aquela merda? Entendeu? Aí você pensa assim... Ah, uma pessoa... Que estética? Que bonito, na verdade. Ah, é bonita a aparência. É a simetria. É... Sei lá. Qual a ordem estética de cada insano que criou a ordem estética. Então a flor é uma maravilha. Maravilha por quê? Porque ela é flor? A vá. Entendeu? Ah, tá. Eu tô sendo chato pra cacete. Mas a vá. E cobra? Se a cobra não for peçonhenta e for uma cobra de boas assim. Uma falsa coral. Só uma cobra também. Só a cobra peçonhenta é ruim. A cobra que não é peçonhenta é de boas. É tranquilo. Então dá pra você segmentar a cobra em positivo ou negativo? A vá. Enfim. E a cobra se esconde sobre as planas. Sobre ela. Ela tá se escondendo ou ela tá vivendo ali? É o território dela. Por que que ela não vai se esconder sobre o mato? Por que que ela fica sob o asfalto? Fritando? Por que que ela mora em uma montanha? Por que que ela mora em uma caverna? Quer escolher onde a cobra mora? Ah. Pelo amor de Deus. Enfim. Tô sendo um babaca na frase. Qual o propósito que serve um tornado? Ué. Acontece? Tornado, cara. É lindo. Eu vi vários e vários vídeos de tornadoes. Sério daqui, cara. Sério. Eu gosto muito de tornado. Eu vi vários vídeos. É claro que eles descadeiam. Descadeiam não. Com a palavra. Tira uma. Destrói em casas. Tira o telhado. É. Matam pessoas. São terríveis, mas são magníficos. Eu olho. Aquilo lá eu acho lindo. Eu acho uma maravilha da natureza. Tornados são incríveis. Mas qual o propósito dele? É. Qual o propósito do sol brilhar? Qual o propósito de existir um átomo chamado hidrogênio? Qual o propósito de existir buracos negros? Qual o propósito de existir Nietzsche? E a filosofia de Nietzsche? Ou por que Hegel é importante para a história da filosofia? Por que diabos eu tenho que estudar Hegel para ser um filósofo? Entendeu? Por que diabos eu preciso comentar? Ou sei lá. Por que diabos eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro? O que é dinheiro? Qual o propósito de um tornado? Eu não sei qual o propósito de um tornado. Pergunta qual o propósito de um tênis. Tá. É o propósito de proteger o pé. E por que você protege o pé? Para não se machucar. Para não morrer. E por que você não quer morrer? Você vai morrer de todo jeito. Tá. Para não morrer rápido. Então você usa um tênis. Beleza. Então você está controlando a realidade. Fazendo a realidade dançar na palma da sua mão. Para você prosperar e sobreviver. Sim. Um tornado causa prosperidade? Não sei. Talvez. Vulcão sim. Vulcão faz isso. Maremoto talvez né. Tsunamis talvez também. Queimadas com certeza. Elas fazem uma prosperidade bizarra. É o ciclo da natureza né. Falando sobre a vida né. Ela aniquila certas coisas. Constrava certas coisas. Transforma certas coisas. E um tornado transforma alguma coisa? Não sei. Para mim transforma. Para o bem ou para o mal. Não sei. Ele mata coisas. Ele destrói coisas. Ele cria. Alguma coisa. Sem querer. Ele faz um ventinho. Uma chuva. Mas aí ela se deu conta. Ela fala. Então eu me dei conta. Ele não criou para nós. Ele não. Ou criou para nós. O que que ele não criou para nós? O mundo. Nós quem? Humanos. Quem são os humanos? Eu. Você. Pessoas que ouvem. Pessoas que falam linguagens. Que se comunicam. Sei lá. Eu não sei. São humanos. Ponto. Estou enrolando aqui. Então a Elsa tem esse paradigma. Esse conflito existencial. O conflito existencial dela. É o meu conflito existencial. E eu não tenho um apego. A divindade ou a vida. Então. Tanto faz. Tornados. Pratos de vidro. Pratos de plástico. Micro-ondas. Ou. O câncer. Por. Raio-x. Bem aleatório. Enfim. Nada foi criado para nós. A gente criou o raio-x. O micro-ondas para nós? Sim. A gente é Deus? Não. A gente criou a fazenda que foi destruída pelo tornado? Sim. A gente fica bravo porque a fazenda foi destruída pelo tornado? Sim. A gente fica bravo com a cobra porque a cobra matou a gente? Sim. A gente mata a cobra? Mata. A gente fica bravo porque matamos a cobra? Às vezes a gente fica bravo porque alguém matou a cobra. A gente fica bravo porque alguém não matou a cobra? Não sei. Tem gente que pode ficar bravo porque isso também. Eu não sei. É bem complicado. Pessoas são estranhas? Completamente. A gente é complexo e bizarro e aleatório? Também. Eu estou falando um monte de coisas aleatórias aqui e estou perdendo o rumo completamente da conversa. Já foi desde o começo. Isso aí já está sem rumo desde o início. Mas a moral da história é você vai morrer e vai gritar. Não é que você não grite em silêncio, né? Tipo agonia, dor e não conseguir nem falar nada. É morte. E você vai fazer parte da natureza. E você vai ser uma florzinha quando a natureza te comer. O nutriente vai para o solo e o solo dá o nutriente para a florzinha. E você vai florescer belamente como uma florzinha num jardim magnífico chamado existência. E vai se perguntar se a sua florzinha vai ser suficiente para se manter como uma florzinha. E a florzinha vai morrer também. Porque o tornado vai passar em cima dela. Que bosta. Enfim, é essa a moral da história. Perdão essa frase. Eu peguei isso aqui para fazer uma análise mais profunda e acabei ficando tirando uma com o texto. E já era. Então, perdão. Mas é interessante a análise existencial do drama. A dramaticidade do questionamento do sofrimento do ser humano num contexto do sofrimento existencial. Isso é interessante. E onde estão as maravilhas? Onde estão os monstros? O que é uma flor? O que é uma cobra? Por que você morre? Por que você grita? Por que o chão bebe o seu sangue? E onde está o tornado? E por que eu quero saber onde ele está? Para fugir dele e ao mesmo tempo apreciar de longe. Porque é muito bonito. E... É isso. É bem isso. Cara, não sei. Falei um monte de coisa aleatória e já acabou. Mais de 20 minutos de vídeo e já era. Perdão. Me estendi demais. Caralho, isso foi horrível. Até mais aí galera. Falou. Tchau.